ae galera do youtube beleza seja bem vindo aqui no vídeo do canal dj gameplays e viz galera está com um vídeo diferente não é como sempre como eu falei a gente vai estar vindo e trazendo vídeo diferente um jogo boladão e o dia de hoje é é de responde e também não aproveitar para falar sobre a loja zumbi street earl eu não sei falar inglês é uma antiga na inglês mas essa loja agora patrocinado oficial do canal de gm3 certo e pra isso era é como eu estou sendo patrocinado pela hora de resolver trazer um desconto pra vocês então você usando o o pão de gm10 a ligar de gm10 outro dia no ponto da decisão você tem desconto na loja hoje não mandou nenhum produto pra mim ainda mais vou acabar mandando e quando mandasse a semana assim que me mandava a fazer um vídeo é sobre os produtos é também aproveitar esse vídeo aqui para agradecer ao gian ele é o dono da loja certo ele entrou em contato e a gente conversou a gente vai tá surteando em parceria com a loja também a gente vai tá surteando snapback do gta5 e uma camiseta do gta5 certo se você querer estar interessado aqui com interessado em ganhar é só você olhar na descrição e botar o link aí você vai lá e já começa a fazer os requisitos para tá concorrendo aí o boné e o e a camiseta do gta5 e antes de tudo galera eu peço pra você discutir a página da loja também que a loja agora é nossa parceira né mas uma parceria com o canal do g2 reais conseguiu deixei que ele conseguiu é isso aí a loja vai tá aí na descrição vai tá o link da loja o cupom de desconto que a gente tem agora você pode estar comprando roupa lá na chavoso mesmo pegar novinha da chavoso colocar uns óculos na cara com 10% de desconto tá ligado e é isso aí então essa é a parceria que o canal tem agora vou responder umas perguntas se você não tem nenhuma pergunta ainda é só você deixar aí no comentário no comentário desse vídeo que eu vou estar respondendo no próximo vídeo certo então vamos responder aqui algumas perguntas é o vinícius alvo está perguntando qual que é a previsão do lançamento de 4.0 que a minha próxima versão do gta e também está perguntando se eu já chutei certo eu nunca fiz isso a o gta modificado aí vai demorar um pouco para ser lançado porque é você está trabalhando ele para caralho e esse dia também está conversando com carinha que faz mapa e gta ele vai fazer um mapa pra mim é o trabalho brasileiro é o hércules é para quem não todo mundo é conheceu a crise e tem um grande público na internet também que é isso aí é o gta não gosto da previsão como sempre eu falo não gosto da previsão então se você está ansioso para a nova versão do gta se inscreva se fornece aí é nóis mano felipe gomes é vitório está perguntando vitorino se mesmo vitorino é com as bonecas que eu tenho é como é que eu tenho que está perguntando né é eu tinha várias bonecas se fosse para me contar com as bonecas eu já tive velho acho que tinha mais ou menos aí uns 15 e 20 ou mais bonecos por eu vou não fico para o moleque a gente pede emprestado de morro e às vezes eu até que meus primos no chute a ligado eu não fico muito com o moleque atualmente eu tenho esse moleque e a loja e os homens que tiveram mandando os boné e eu vou estar começando a fazer uma coleção aqui você tem esse boneco por enquanto eu tinha um banheiro agente mas eu já encolado o aranjado é na pbq também eu já emprestei ele eu acho que nem nem do lei também com o boné mas isso aqui é meu xodó e o o aranjado também era um xodó que eu mais usava eu tinha dos lakers eu tinha tinha vários boné mas eu acabei dando para várias pessoas tipo assim é é maneiro eu tinha um do polo da banda polo também tinha de vários boné você vê meu facebook lá tinha vários boné no instagram na descrição também tem vários boné mas atualmente não fica muito bom é mas agora eu começar a juntar boné de novo vamos fazer uma bancada uma já mesmo uma partilheirinha ali tá ligado porque a parte do meu quarto tá muito vazio cara é muito vazio mesmo e no caso nem tem boné e nem tem guarda-roupa meu quarto também vou ter que tá fazendo aí mas logo logo vou tá mostrando meu novo setup que a gente tá fazendo aí eu e meu primo John Lennon ele é marceneiro vou tá deixando a página dele também se eu querer ver o trabalho dele né a página dele né a gente vai tá fazendo um painel ali uma partilheirinha e uma mesa bem chave ali ó bem naquele quer dizer nesse canto aqui ó nesse canto aqui a gente vai tá fazendo é uma mesa em L e umas partilheirinha ali pra colocar uns boné uns tênis sei lá não sei o que eu vou fazer ainda o jordan tá perguntando desde é deixa eu responde você pretende fazer gta v brasil gta 5 brasil não pô é o jogo já tá perfeito os caras já fizeram uma parte de modos aí fizeram ele me sério fizeram uma parte de modos o que eu quero no gta 5 velho acho que todo mundo mais quer é carros velho carros brasileiro pra mim já tá ótimo porque o jogo tá perfeito entendeu se um dia podemos dar um mapa o estilo brasil vai ficar muito mais louca ainda mais o jogo já tá perfeito não precisa mais nada pra mim só falta carro brasileiro naquela nossa que nome do caralho que você colocou no seu facebook em idaquiel acho que é idaquiel mozark é dg beleza conta nos seus vídeos 200 mil reais 200 mil reais pra você excluir seu canal você escolheria não excluiria porque é meu canal do diamante a melhor riqueza ligado e tipo assim é vocês são tudo jamais vou escrever o canal por 200 mil reais jamais nunca 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 vou fazer isso é velho nunca porque mano você troca o amor pelo dinheiro tá ligado vocês são minha família vou trocar minha família por dinheiro pô jamais caro giovanni silva tá perguntando você gosta de animais de estimações manda um salve aí mano eu gosto assim né eu não tenho nenhum animal de estimação eu gosto de cachorro eu gosto de gato eu gosto de tudo velho se tivesse um animal de estimação eu acho que ia ser um cara feliz pra caralho mas aqui em casa não tem como ter porque todo mundo aqui gosta mano aqui em casa deve ter três cachorros e dois gatos já se trazer mais bicho pra casa que o dia vai começar sei lá é isso aí mano Matheus Giza perguntando veja tutoriais você vai gravar seu dia a dia manda um salve aí pra nós tá salvado moleque então velho eu pretendo gravar meu dia a dia mas o foda é que a câmera é cara pra caralho e eu não tenho a grana mano eu tô precisando daquela cama Sony Action tá ligado eu não tenho a verba para comprar ela mas um dia eu comprar né eu tô precisando comprar em vez que vem mas infelizmente a droga do meu celular quebrou o dinheiro que eu ia gastar com a câmera eu gastei com meu celular tá ligado eu tive que comprar do celular porque meu celular ó quebrou a tela aí eu tive que trocar de celular e a câmera vai ficar não sei pra como ela vai ficar porque eu não tenho dinheiro né meu celular eu comprei parcelado e a câmera se eu comprar parcelado também vai apertar demais então sei lá né o Igor Rodrigues ele tá perguntando se eu sou swag ou funkeiro o que você é manda um salve tá salvado moleque é eu não sou swag e nem funkeiro eu tenho um estilo pop próprio tá ligado não curto copiar o cara que é swag e não curto copiar o funkeiro as vezes tem moral eu gosto de vestir que me sinto bem tá ligado não é por moda e nem por vamos dizer nem por não sei lá as vezes sei lá mano eu tenho um estilo próprio não gosto de dividir em estilos não pra mim é o meu estilo próprio eu gosto de boleaba reta eu gosto de camiseta regata eu gosto de roupa de marca que tem funkeiro também eu gosto de kick silver eu gosto de roster é muita gente divide mais as coisas mas eu acho que eu tenho meu estilo é próprio não é nada não é nada nem swag nem funkeiro tá ligado meu estilo é próprio michael tá perguntando beijê já deu um grau de bicicleta para chamar a atenção das meninas mano eu acho o maior escroto o cara que faz alguma coisa para chamar a atenção de menina não tem que chamar a atenção mas empinar mano empinar seca aí tipo só passa uma vergonha do caralho mas quando eu era mais novo eu já fiz pensando que eu tava chamando atenção mas na verdade eu tava dando risada como assim ah eu trouxe empinando pensando que eu tava achando bonito mas eu já empinei demais mesmo eu acho da hora empinar mano ó ah tem umas meninas que pedem né mano tem umas meninas que acham da hora rapaziada tô sem camiseta mano porque não dá pra aguentar não o calor tá muito grande tá ligado Douglas Azevedo tá perguntando você pretende jogar com os inscritos ou GTA V e gravar pro canal? mano qualquer um que coloque comigo hoje lá pra jogar a gente joga pô eu tô aí pra gravar aí alguns jogos aí mas algumas partinhas online mas eu não gravei porque eu não sei muito gravar o skype tá ligado tem uns moleque que joga comigo lá já GTA online eu não sei gravar skype e acabou não rolando nenhum vídeo ainda por enquanto rolou o vídeo a gente fez vídeo mas na verdade ficou uma bola saindo foi pro ar tá ligado? então é isso aí eu pretendo sim e o Dom Alves tá perguntando se eu tenho namorada e se tiver se eu tiver pra mim gravar um vídeo com ela eu não tenho namorada mano eu sou solteiro mas já tive mas hoje eu tô solteiro e graças a Deus né mano graças a Deus eu tô solteiro mano Wellington Aguiar tá perguntando DG responde DG como você decidiu criar seu canal? parabéns mano manda um salve tá salvado aí o Wellington quando eu comecei a gostar de GTA modificado mano eu sempre fui louco pro GTA modificado mas na época eu não tinha PC aí eu ia nas bancadinhas e veio comprar o GTA e eu ia botar as capinhas lá moça mano tem carro brasileiro vou levar esse carro brasileiro chegava em casa não tinha nem carro brasileiro naquela merda era mó mentira mano só a capinha o bagulho o conteúdo era só a capinha o CD era a mesma merda mudava poucas coisas no GTA de PS2 aí eu resolvi aí eu chorei, chorei, chorei pela minha mãe eu compensei pra mim tá ligado e aí comecei a gravar comecei a procurar editar não fazia bosta nenhuma aí o Vitor me ensinou tá ligado e essa resposta eu já respondi se você quiser saber mais sobre essa pergunta é só você clicar no vídeo que vai tá aí na descrição Neto Santos tá perguntando com quantos anos você criou o canal e em que ano tá ligado eu criei meu canal se eu não me esqueço isso foi em 2013 certo criei em 2013 em maio no mês de maio na época eu tinha 15 anos de idade se eu não me esqueço 15 ou 14 anos de idade não me lembro tanto eu tenho que precisar porque eu sou uma ruim de memória mas foi isso aí criei com 15 anos entre 14 anos no meu canal no ano de 2013 e comecei a postar vídeo em 2014 comecei a levar um pouco mais a série em 2014 é isso aí velho eu acho que é isso aí mesmo Clayson é Clécio Moraes tá perguntando qual a dica para canais que estão começando e manda um salve aí para o canal Clécio Tutoriais tá salvado aí o canal Clécio Tutoriais no canal do Mulheque Deve Sem Massa Clécio Tutoriais então velho a dica que eu dou mano sempre persista que vai ter sempre vai ter sempre uma pessoa querendo te colocar para baixo vai ter sempre uma pessoa querendo jogar fora seu conteúdo tá ligado? tô falando que não presta tá ligado? jogar para baixo mesmo e desanimar você e é o seguinte mano procura sempre ser original tá ligado? nunca copiar conteúdo de terceiro nunca copiar vinheta de terceiro nunca copiar logo de terceiro tá ligado? de segundo ou de terceiro tenta deixar seu conteúdo em máxima qualidade e se não conseguir a qualidade que deve ter né explica porque não tem a qualidade explica se você não tiver condições e tal tem que sempre tá contando a verdade tá ligado? sempre levar a sério o que você vou fazer e sempre fazer as coisas por amor não é porque eu faço você quer fazer também porque eu faço tá ligado? sempre fazer as coisas por amor sempre fazer uma coisa que realmente você vai gostar que você não vai enjoar tá ligado? e é isso aí velho você acha que porque eu tô com meu canal até hoje meu conteúdo é 100% original mano? eu nunca copiei de ninguém se eu tô fazendo GTA só GTA San Andreas pode ver que só tem GTA no canal porque eu amo GTA tá ligado? GTA eu jogo desde menorzão desde como eu conseguia assim passei a entender as coisas comecei a entender sobre game eu já jogava GTA tá ligado? então GTA é tudo pra mim mano então mano sempre conteúdo original máxima qualidade o que tiver no seu alcance deixa sempre na qualidade tá ligado? e sempre ser humilde não vai fazer gracinha porque se eu tenho 30 mil inscritos ou 100 inscritos sei lá sempre ser humilde porque humildade te leva a muitos lugares aí que a ignorância que o narizinho o narizão em pé não leva tá ligado? e é isso aí sempre ser humilde sempre ter qualidade sempre responder as pessoas tá ligado? e é isso aí velho Juninho Vadrim ah sei lá mano não sei o seu segundo nome que cidade que eu moro? eu moro em Pontal SP mano eu moro no interior de São Paulo tá ligado? e é perto de Ribeirão fica 60 quilômetros de Ribeirão Preto Luke Gamer tá perguntando por que você não junta dinheiro pra comprar os equipamentos tipo assim pra melhorar a qualidade do conteúdo mano? não até maneiro filmar uma semana mas o foda é que eu tenho que viver né mano o foco aqui na minha vida não é só o YouTube tá ligado? eu tenho que viver então no caso eu tenho que pagar a semana eu tenho que comprar roupa eu tenho que curtir em pouca vida tá ligado? só no caso assim pelo que eu ganho hoje infelizmente não dá pra guardar nada não dá pra guardar nada mas o ano que vem eu tá me dando trampo eu tá guardando dinheiro futuramente aí a qualidade vai aumentar mais e mais e mais e mais e mais Vinicius Almeida é tá perguntando eu sempre quis gravar mano sempre quis gravar eu vou interpretar aqui do meu jeito é mas não tenho um PC tão bom um plaque de vídeo e tal e tem um notebook queria começar a gravar mas não tem como você já teve um PC fraco? se eu te contar como eu comecei velho vê o meu vídeo aí é de vê meu vídeo é de de comemoração aos 20 mil inscritos mano é tinha um notebook pô um notebook que não rodava nem GTA Sanders original eu consegui sem brincadeira mano consegui 10 mil inscritos com esse notebook que é um Itautec vou falar até de marca um Itautec bostinha mesmo mano o que basta é só você ter fé mano e lutar pro que você quer tá ligado? se você quer uma coisa você vai conseguir e com as mínimas coisas entendeu? com as poucas ferramentas que você tem você consegue fazer algo é só você ter fé tá ligado? e ter força de vontade nunca desistir porque meus vídeos mano eu rodava em 15 fps tá ligado? e ainda por cima o povo gostava porque eu fazia de coração tá ligado? eu fazia porque eu gostava então é isso aí mano eu tive um pc fraco já um pc não um notebook fraco que esquentava pra carai e eu to aqui hoje mano com meu pc bom é porque eu trabalhei eu lutei muito e é isso aí mano William Felipe TNG você era DJ de funk? fui DJ de funk e as vezes tem uns cara que liga pra mim querendo que eu faça um negócio de funk já curti funk já não fui funkeiro mano já curti funk eu achava um funk maneiro mas no decorrer do tempo eu fui falando mano não é não é da hora tá ligado? é Gui não sei falar o nome dele mano você se vire aí não sei falar seu nome não parceirinho eu conheço esse ele eu tenho ele no meu facebook mas não sei falar seu nome meu carro do sonho velho do sonho mesmo meu sonho meu primeiro ele põe um metro e eu gosto de sonhar eu gosto de sonhar eu gosto de sonhar alto mais baixo ao mesmo tempo meu sonho de ter um carro sonhando baixo é um gozo enquadrado tá ligado? e eu vou realizar ele esse sonho tem que realizar tem que ter pelo menos um gozo enquadrado e meu sonho alto de ter um carro dos sonhos mano é um Civic um Civic aí bravo também e sempre os carros que eu tivemos Deus queria você tudo na pizza tudo na pizza tudo na pizza e chave a tudo velho acho louco mano carro baixo carro baixo pra minha turma mano Ricardo Prado Ricardo Prado pra que time eu torço mano? eu torço pro São Paulo na ISP eu torço assim eu não torço mais eu nem acompanho tá ligado? eu já acompanhei eu já briguei por causa de ti mas hoje em dia eu nem ligo mais se ele perder ele perdeu eu nem sei o que tá rodando pra São Paulo mas eu torço pro São Paulo eu sou um São Paulino velho minha família inteira é quase todo São Paulino então é isso aí então rapaziada essas perguntas foram que eu selecionei se você quer que eu responda alguma pergunta sua é só você deixar aí nos comentários tá ligado? e é isso aí velho obrigado por dar um play no vídeo aí o vídeo ficou um pouco grande porque eu já além de responder as perguntas eu vou conversar um pouco mais né eu sou conversador pra caralho e é isso aí então velho em breve aí vou tá gravando meu dia a dia se você curtir se você vai achar que fica da hora meu dia a dia aqui nesse canal é só você comentar tá ligado? comenta aí se vai ficar da hora ou não e é isso aí os cachorros começam a latir agora obrigado aí valeu então é isso aí então rapaziada deixa seu like maroto aí pra ajudar e é tóis vamos ver até a final falou tchau tchau tchau